A relação entre homem e animal foi evoluindo com o passar dos anos e hoje muita gente afirma que não consegue viver sem o bichinho de estimação. Inclusive tem até guarda compartilhada para os pets. É o que vamos ver na primeira matéria da série Animais de Estimação no Superior Tribunal de Justiça. Eles podem ser saltitantes, preguiçosos, manhosos, não importa. Quem tem um animalzinho de estimação sabe a alegria que ele nos dá e o amor que temos por ele. Mas onde começou essa relação entre homem e animal? Há algumas evidências em estudos da paleontologia mostrando que o processo de domesticação teve início com certeza há pelo menos 15 mil anos atrás. Com os cães, a nossa relação com os cães na época, não cães, com o ancestral selvagem do cão. A relação no início sempre foi funcional. O que significa isso? O animal que estava sendo domesticado tinha que desenvolver uma função de interesse ao homem. Trabalho, proteção, ajuda na caça, ou oferecer algum tipo de alimento, ou algum tipo de produto, tecido, lã, ou os ossos para fazer alguma ferramenta. Essa relação mais afetiva é um fenômeno mais recente. É um fenômeno mais recente que fez com que os animais passassem a viver muito mais próximos de nós. De fato, há quem diga que não consegue viver longe do bicho de estimação. Esse é o caso da Josete. Ela e o marido ficaram juntos por seis anos e durante o relacionamento adotaram a cacau e o remela. Mesmo depois da separação, ela não deixou de ter contato com os cães. Essa questão das visitas, elas foram acontecendo sem a gente conversar muito, até porque não tinha clima para conversa. O que aconteceu foi que eu mandava mensagem para ele, perguntando se podia ver os cães. Ou então, uma coisa que era muito legal da parte dele é que ele incentivava as minhas visitas. Ele falava que os cães estavam muito tristes, que estavam sentindo a minha falta, que dia que eu poderia fazer uma visita para eles. E aí as coisas foram evoluindo. Nesse caso, não saem ganhando apenas os donos, mas também os animais. No caso da separação, sofre o cachorro, como os donos, com essa ausência, com essa separação. Então, eu vejo essa visita, essa guarda compartilhada como algo benéfico para o animal. Porque o animal sente falta, já que quando ele foi para aquele ambiente, estavam as duas pessoas. Ele pode não falar, mas ele vai se expressar a falta que o outro faz e a felicidade nesse encontro. O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que os animais, como cães de estimação, merecem tratamento especial por conta do vínculo afetivo com os seres humanos. Sendo assim, a quarta turma do STJ, em decisão inédita, considerou ser possível regulamentar visitas a animais de estimação após a separação de um casal. Os ministros confirmaram decisão da Justiça Paulista, que fixou o regime de visitas para que um homem pudesse conviver com uma cadela da raça Yorkshire, adquirida durante o relacionamento, e que ficou com a mulher após a separação. Essa advogada explica que, cada vez mais, o judiciário está acompanhando a evolução da sociedade no trato aos animais. Apesar do Código Civil considerar o animal como um bem-semovente, as decisões têm evoluído bastante, no sentido de entender que, cada vez mais, os animais fazem parte das famílias brasileiras e devem ter um tratamento digno do afeto que nós dispensamos a eles. Só o fato do judiciário estar reconhecendo que esses casos devem ser tratados em várias famílias, já é uma grande evolução no direito dos animais. E quando falamos de guarda compartilhada, é compartilhada mesmo. Tudo é dividido. A gente divide as despesas, a gente divide cuidados, por exemplo, tem que levar para consulta, tem que levar para fazer exame. A gente se organiza para que isso não fique pesado para ninguém. Em relação às despesas, obrigações e responsabilidades do animal em que teve determinada a guarda compartilhada, O juiz, de primeira instância, geralmente determina e delimita quais são as obrigações de cada um dos ex-cônjuges para com aquele animal. Varia muito de cada caso e isso aí deverá ser analisado no caso concreto. Essas mudanças no judiciário mostram que os animais de estimação passaram a assumir um papel cada vez mais importante na vida das pessoas. Os animais hoje têm muito mais importância na família, como seres com identidade própria, personalidade própria, são entes da família. Eu acho que hoje os animais são vistos de uma forma bem diferente do que era visto há alguns anos atrás.